Pô que sacanagem, arrisquei minha vida aqui à toa, era para ter caído em cima de mim né. Tudo bem, depois a gente acha. Não tem problema não. Aquilo ali é só item decorativo. Já tem um vagabundo ali. Eu quero estar com o negócio todo no máximo. Por enquanto eu não quero pegar mais nada por aqui não. Eu queria pegar a shulker box. É, vamos dar o jump né. Aí garoto, olha lá. A gente volta voando. Pena que eu não tenho os fogos de artifício. Depois a gente faz, tá tranquilo. Vamos voltar aqui. O que eu vim pegar aqui eu já peguei. Depois eu exploro mais. É, tem um outro barco. Pra lá ó. Fica pra lá. É ruim que eu vou agora hein. Sem chance. Tô com 66 pontos de vida. Eu quero usar esse daqui pra encantar alguns itens lá. Nossa, tomei um dano cabuloso hein. Só pra... É, eu spawno ali. Que estranho. É, aqui eu já fiz uma proteção ali né. E tem uma subidinha se eu precisar ir mais rápido. mas tá tranquilo. Espero que nenhum desses endermos venha tirar onda. Se não vai morrer. Ah, foi rápido. Pegamos a nossa Elytra. Essa foi a primeira só de muitas né. É, fica bugado né. Fica escurão assim. Mas tá de boa. Chegamos. Estamos em casa. Vamos dormir porque trabalhar de dia é bem melhor. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá lá. Ah, é verdade. Eu quero fazer os foguetes primeiro. Isso aqui eu tenho que guardar. Deixa eu ver aonde. Eu quero ver se eu faço. Não, vou fazer logo um Anshulker Box pra mim. Eu coloquei aqui. Ah, mas só tem um. Mas acho que é o suficiente pra fazer um Anshulker Box. Eu quero uma só. aqui ó. Ainda sobrou 6 caixas. Eu vou fazer pelo menos umas duas pra ficar aqui comigo. Não, balde com armadilha não. Eu vou fazer 3 né. Pegar só 2 aqui, 2 baldes aqui tá de boa. aqui ó. 4, 3, 2. Aí vão ficar 3 comigo permanentemente. Aí o que eu precisar encher eu encho aqui. Beleza. Aí o restante dos itens que sobraram, eu vou guardar. Eu tenho que levar muito mais blocos. Caixa de Shulker eu deixo ali ou pra cá, será? Acho que eu vou deixar aqui. Não, caixa não. Os itens de Shulker, né? Casca. Vamos lá. É, tá começando a ficar bacana o nosso... Eu vou deixar todos os itens por enquanto aqui, que eu peguei lá. Não, esse aqui não. Aliás, fruta de couro também não, né? É, tem que guardar essas espadas aqui. Esse aqui é item de iluminação. Ah, eu quero fazer muitos desse aqui. Fruta de couro. Beleza. O peitoral fica comigo. Se eu precisar tretar com alguém, eu uso o peitoral. O ouro tem aqui, eu tenho que minerar mais. Na verdade, eu tinha que fazer, era outra coisa, né? Mas tudo bem. Deixa eu ver aqui. Eficiência e o em quebrar. Ah, eu vou ficar com essa daqui. Por enquanto, as outras eu vou guardar. Eu não preciso andar cheio de itens. Essa espada eu vou guardar. A minha é melhor por enquanto. Vamos deixar isso aqui, as outras na mesma linha. Andar com bloco é sempre bom. Porque se você precisa, né? Eu tenho que deixar esse ovo. E eu tenho que fazer... Eu sei que leva pólvora e papel, né? Leva mais o que? Vamos pegar papel. Depois eu tenho que... Recolocar aquela bigona lá. Vamos lá. Papel eu tenho pra caramba. É, não é tanto assim quanto eu achava, não, hein? Eu ainda tenho que fazer alguns mapas. Deixa eu ver se já dá pra fazer. Já. Ah, até que eu não gastei tanto assim, não. Fiz dois packs. Tá bom. Dois packs, tá bom. Eu não vou usar todos esses... Ah, eu vou deixar papel aqui, porque eu quero fazer mapa. Só que eu quero fazer mapa nível... Aquele nível maior, né? Quer ver, ó? Não, amigo. Tá de brincadeira comigo, né? Agora eu não lembro como é que é que faz o mapa de nível maior. Mapa em branco, mapa em branco. Tá, depois eu tenho que ver como é que faz. Eu não vou fazer isso agora mesmo. Deixa eu guardar isso aqui. É, não. Eu quero fazer daquele que tem outro nível de mapa. É ovo. Eu vou deixar aqui. Vamos arrumar bagunça, né? Eu já vou subir lá pra mostrar pra vocês como é que tá a mob trap. Ainda bem que eu pego bastante pólvora lá na mob trap. Tá, beleza. Isso aqui fica, isso aqui fica, isso aqui fica, isso aqui vai. Bom, agora vamos lá, né? Voar sempre um probleminha, mas a gente dá um jeito. É, eu já, eu dei uma aumentada aqui, né? Eu tive que colocar eles nos barcos, porque eles estavam fugindo, mas eu deixei aberto aqui pra fazer as trocas. Se eu quiser, eu posso fazer troca com ele a hora que eu quiser. Todos eles estão no máximo, são clérigos. E por quê? Pra quem não sabe, né? Por que que eu coloquei esses clérigos aqui? Aquele ali tá longe, eu tenho que trazer mais pra perto. Por causa dessa troca aqui, galera. Ele dá a garrafa de XP. E ele dá pérola. Primeiro eu troco o carne podre que eu consigo aqui por pérola. E depois, eu troco a pérola pela garrafa de XP. Simples assim. E aqui a gente consegue muita carne podre. É tanto que eu fiz os baús aqui, depois eu tenho que fechar aqui na lateral. Eu fiz os baús aqui pra ir colocando todos os itens, né? Aí aqui, ó. Acho que eu coloquei no de baixo primeiro. Eu vou encher o de baixo. Pra poder depois pegar os de cima, né? Vamos lá, vamos trocar. Que é isso que a gente, pra isso que a gente trouxe eles aqui. Pra poder trocar, né? Vamos lá, meu amigo. Pena que é 32, né? Ah, vamos trocar até ele quebrar e fechar. Fechou, ó. Peguei 16. Ah, não vai dar pra fazer muito, né? Aí eu não tenho mais. Só que aqui é 3 por 1, ó. Eu já tenho 10 garrafas de poção. Aqui eu tenho que tomar cuidado que da última vez o Creeper me viu e explodiu, né? Nenhum deles, na verdade, pode me ver. A bruxa também, se vê, ela taca poção de maldição em você. Não, eu não preciso de XP, pelo menos por agora eu não preciso. Mas sempre que tiver eu vou pegar, é claro, né? Ó, do lado da carne podre, eu já vou colocar... É, eu vou colocar a pérola e vou colocar a poção. Depois eu arrumo melhor, se for o caso, né? Eu não vou colocar essas coisas aqui, ou colocar em outro lugar, sei lá. Carne podre que sobrou, volta pra cá. É, eles pedem muita carne podre, então assim, não dá pra fazer muita coisa, né? Quer dizer, dá pra fazer muita coisa, só que demora. A questão é ter paciência. Se você tiver paciência, tá tranquilo. Já já vou mostrar pra vocês o templo do oceano. Eu vou fazer um círculo de 150 por 150. Deixa eu ver qual é o outro item que eu não peguei ainda. Osso, né? Posso pegar osso, fio e flecha. Será que vai caber? Tem que tomar cuidado com esses vagabundos aqui, ó. Tem que ficar um pouco longe, é verdade. Vamos lá. Osso, fio e flecha, pra eu poder colocar na... Nos baús ali, né? Acho que não vai dar pra pegar tudo. Osso, fio e flecha, por enquanto, é só isso que eu tô pegando. Osso, flecha, fio... Eu acho que... É, não vai dar pra levar tudo, não. Aí, aqui já lotou. Cuidado com o creeper. Se ele te ver, ele... Ele explode. Tá, vamos colocando ali. Depois eu vou fazer isso tudo off, tá, galera? Só tô fazendo aqui agora, porque... É a primeira vez. Vamos trocar isso aqui. E o osso... Aqui, depois a gente rearruma. Osso, fio, flecha. Mesma coisa. Osso, fio. Opa. Flecha. Depois as flechas eu vou transformar em flecha de dano, tudo. Esse daqui é de qual? Do osso. Ah, não. O baú de baixo primeiro, e depois que encheu de baixo, a gente enche o de cima. Vamos lá. Todo osso que a gente pegou, tem mais. Essa aqui enche rápido, né? Quando você tem uma mob trap. Fio. Fio serve pra fazer arco, vara de pesca. Serve pra fazer algumas armadilhas interessantes também. E a flecha, você pode fazer flecha de dano, que nem essas que eu tenho. Eu já ensinei nos vídeos anteriores. É só ficar de olho na playlist aqui do canal, que vocês vão aprender. Quem não sabe, né? A fazer muita coisa interessante. Olha lá. O bom da mob trap é isso. Vocês se afastam um pouquinho, já vem um monte. Tá, aqui eu já tinha pego. Aqui faltou. É o sofrimento e flecha até terminar. Depois eu vou pegando os outros. Eu vou fazer pros... As armaduras, eu vou ter que ter um bem... Diferente, né? É, tá caindo bastante armadura. E o bom é que a armadura, você pode colocar na fornalha e ela te dá a pepita do item, né? Por enquanto, eu tô tirando osso-fio e flecha. Tá, 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 tá. Tchau. Tchau.